Boa noite, minha rapaziada. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Browning Fogo. Boa semana pra todo mundo. Tá legal? Vamos lá, galera. Vamos falar aqui um pouquinho sobre mercado, sobre janela, né? Tem alguns vídeos pra gente fazer, né? Inclusive, já virando a chave, importante, né? Tudo muito bom, tudo muito bacana. Pô, o Botafogo goleou o Flamengo num jogo que valia a liderança do Campeonato Brasileiro. É líder, né? O Fortaleza, o segundo colocado, o Palmeiras, o terceiro. Flamengo em quarto, campeonato bem embolado ainda, nada ganho. Inclusive, nada ganho se tratando de Libertadores. Virando a chavinha, importante, a gente olhar agora pra Copa Libertadores, onde a gente vai encarar um Palmeiras no Allianz. Um Palmeiras que gosta desse tipo de jogo, né? Desse tipo de confronto, de tentativa de virada aí, na boa. Tem que respeitar os caras e quando eu falo de respeitar os caras, eu não tô falando de assistir os caras jogarem ou se amedrontar. Respeitar os caras é entender que o jogo não tá ganho, não tem oba-oba. É importante a gente separar as coisas. O oba-oba teve ontem, depois do jogo, todo mundo, porra, comemorou. Zoou o flamenguista, soltou fogos, não sei o quê. Mas, agora, concentração pra um jogo importantíssimo que não tem absolutamente nada ganho. Tá legal? O Botafogo tem uma vantagem de um gol. E 90 minutos pra serem disputados dentro do Allianz, né? E a gente sabe que é difícil jogar por lá, tá legal? Vamos lá. Agora, a gente vai falar de mercado, não quero falar aqui de jogo, né? A gente vai falar sobre STJD depois, a gente vai falar sobre outras situações. Eu quero falar sobre adaptação física dos jogadores do Botafogo, tá legal? Mas, nesse momento, tá legal? Eu quero falar aqui sobre... É... Ah, um absurdo, né? Que loucura, né? O Botafogo... Enfim, né? Curioso que ninguém falava de fair play financeiro quando o Flamengo contratava o Ronaldinho Gaúcho devendo quase um bilhão pra Deus e o mundo. Ninguém falava sobre fair play financeiro quando o Fluminense era ajudado pela Unimed. Ninguém falava sobre fair play financeiro quando o Palmeiras era ajudado pela Parmalat. O Corinthians com o Kia, né? O Corinthians até agora, né? Inclusive, né? Não sei se tá devendo salário exatamente agora, né? Mas já deveu salário há alguns meses, contratando jogadores por 30, 40 milhões, como Rojas, Thalys Magno, o Cruzeiro, né? No momento ali do bicampeonato da Copa do Brasil. Mas agora, quando o Botafogo começa, né? Com um projeto de SAF a buscar alternativas, né? Pra sobressair, sustentar. Aí agora é fair play financeiro, né? Enfim. Mas é assunto pra depois. O que eu quero dizer é que as pessoas que acham, né? Que o Botafogo saiu contratando, gastando dinheiro, rasgando dinheiro. Essas pessoas estão muito erradas, né? Porque o Botafogo gastou uma alta grana. O Botafogo gastou muito dinheiro acima do mercado com dois jogadores. Luiz Henrique e Thiago Almada. Foram os dois jogadores que o Botafogo gastou mais de 100 milhões de reais. Isso é correto. Mas se você pegar ao longo dos últimos dois anos, cara. Tiquinho, o Botafogo contratou um jogador por uma multa recisória de um milhão de reais. Eduardo, livre no mercado. Marçal, livre no mercado. Adrielson, livre no mercado. Lucas Ferre, livre no mercado. Só tivemos que pagar, acertar uma conta ali. Uma continha boba que faltava pro São Paulo. Aí agora, John. O Botafogo também não pagou muito dinheiro pelo John, o goleiro. Matheu Ponte. O Botafogo também não pagou uma grana absurda pelo jogador. Bastos, livre no mercado. Alexander Barbosa. O Botafogo também não gastou uma grana absurda. Pelo contrário. O Botafogo paga um salário mais alto pro Alexander Barbosa. Mas o jogador veio do Libertar, livre no mercado. Certo? O Botafogo pagou 10 milhões de reais. Ou seja, 2 milhões de dólares no Cuiabã. 2 milhões de dólares no Cuiabã. Certo? Alain, livre no mercado. Igor Jesus, que vem sendo o protagonista no ataque do Botafogo nesse momento. Livre no mercado. Certo? Pra ser justo, né? Com o Matheus Martins, o Botafogo gastou um pouquinho mais de grana. Beleza? Mas, mais da metade dos nomes que eu citei aqui. É claro que o Luiz Henrique é o protagonista do time hoje, né? O Júnior Santos. 5 milhões de reais. Então, assim. O Botafogo, ele montou um time baseado em mapeamento. O Botafogo montou um time baseado em scout, em inteligência. Obviamente, gastando grana onde se tinha que gastar. Mas, contratando muitos jogadores, tendo um olhar clínico muito maior do que clubes que podem ter muito dinheiro, mas não tem o mesmo profissionalismo pra contratar com o Botafogo. Isso, inclusive, são palavras, né, cara? De um amigo meu, flamenguista. Falou, porra, cara, impressionante. O Botafogo acha alguns jogadores baratos, né? E agora vai se falar que o Landin, né? Agora vai falar que o Botafogo, ele contratou jogadores, né? Porque não tem o fair play financeiro e tudo mais. Mas jogadores esses que, se o Flamengo tivesse visto antes, muito provavelmente o Flamengo contrataria na frente do Botafogo. Mas por que que não viram, né? Enfim. Aqui é um trabalho de competência. Beleza? E a gente fala de outras alternativas. Tá legal? Pra começar aqui, a gente fala de uma saída, ou melhor, de um empréstimo, né? Naquela situação do conglomerado, né? De clubes, né? Da ligação de clubes do John Texon. O Molenbeek precisando de um atacante. O Botafogo, portanto, emprestando o Sapata, né? Atacante que brilhou numa Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Botafogo. Inclusive, até contra o Botafogo, né? Um jogador que eu, sinceramente, gostaria que ele tivesse tido mais oportunidades no profissional. Não me oponho ao empréstimo. Acho que pode ser interessante pra carreira dele, o amadurecimento, a oportunidade. Mas, sei lá, cara. Eu acho que ele poderia ter tido mais minutos aqui no Carioca, no início de Copa do Brasil. É o que eu penso. Mas, boa sorte pra ele. E que ele volte, né? Pra contribuir em breve. Legal daqui seis meses, né? Quem sabe no ano que vem. E aí, a gente tem três jogadores especulados na janela do Botafogo recentemente. Um deles a gente falou agora na live hoje de manhã. Inclusive, muito obrigado pela participação na live de todos vocês. E a gente tem aí a informação do Botafogo tentando mais um zagueiro de Santos. Primeiro foi o Joaquim. Acabou não dando certo. O Botafogo entendia que não valia a pena. O Botafogo agora tá mirando num zagueiro de 19 anos. Prodígio. Das categorias de base do Santos. Jair é o nome dele. 12 milhões de anos. Parece que o Botafogo tá calculando, né? Numerando pra colocar na mesa. E assim... Bom jogador. Não é aquele cara pra resolver problema. Óbvio, né? Não é aquele zagueirão experiente e tudo mais. Mas enfim... É uma possibilidade, uma oportunidade aí boa. Eu acho que se a Eagle tá tentando investir, é porque ele entende que ele pode valer mais no futuro. Sei lá. Acho que pode ser interessante trazer esse jogador. E temos aí um olhar também pra lateral direita. O Botafogo tem o Matel Ponte que tá muito bem. Agarrou a oportunidade. Assumiu a responsabilidade depois da covardia do Daniel. Mas o Botafogo entende que quem tem um não tem nenhum. Porque o Rafael tá machucado. Se o Matel Ponte, porra, deu um milívio e bate na madeira. Mas se ele se machuca, não tem ninguém. Certo? E aí... Se bem que o Tietchan entrou legal na lateral direita, né? Mas, enfim... A gente tem, nesse momento, o Botafogo sondando a situação do Vitor, na lateral do Burley. Revelado no Cruzeiro. E que tava sendo especulado pelo Flamengo e pelo Internacional. E também temos o Kelvin, que é lateral. E que tava sendo agora... Ontem, né? Surgiu a notícia de que o Flamengo tava tentando. E parece que o Botafogo foi na jogada. Mas é uma situação mais difícil. Eu acho que o Kelvin e os russos não querem liberar. Parece que o CSKA, né? Um jogador revelado pelo Atlético Paranense, muito bom. Parece que eles não querem conversa com o Burley e tem mais diálogo. E pode ser que o Vitinho, né? Seja esse jogador pra chegar no Botafogo. Enfim, rapaziada. Eu quero saber a opinião de vocês sobre todas essas notícias. Um abraço. E fui. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.